Daniese Santiago Você jurou me amar e não me amou Fez tudo o que me prometeu que não ia fazer Que era verdade o que falavam de você Se você ligar, eu posso até atender E dizer alô, não quero mais você Não me ligue mais, prefiro a minha paz Vou jogar fora o que lembra você O seu tempo passou, pedi pra mudar e não mudou Você jurou me amar e não me amou Fez tudo o que me prometeu que não ia fazer Que era verdade o que falavam de você E se você ligar, eu posso até atender E dizer alô, não quero mais você Daniese Santiago Daniese Santiago Que me mantenha perto de você Que posso fazer Cafuné no cabelo Vigio seu sono, sei lá Até prova seu beijo Pra ver se a baba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobalha Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me usa e saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me prenda, me usa e saia Aceito esse emprego de cobaia Daniese Santiago Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse beijo em mim Desta esse amor em mim Daniese Santiago Daniese Santiago Você já conhece todos os defeitos dela Foi por isso que você largou Pra ficar comigo Tá mais que provado Que não vai dar certo com ela Outra vez você vai sair do prejuízo Mas eu te entendo bem Sei que você tem medo De apostar no novo E assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois Mas de nós dois Eu não abro mão Quer ficar com ela Quer ficar com ela Fica Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida Quer ficar com ela Quer ficar com ela Fica Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida Quer ficar com ela Vai ficar com ela Vai ficar com ela Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida Daniese Santiago Mas eu te entendo bem Sei que você tem medo De apostar no novo E assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois Eu não abro mão Quer ficar com ela Fica Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida Quer ficar com ela Quer ficar com ela Fica Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida Quer ficar com ela Vai ficar Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida Quer ficar com ela Quer ficar com ela Quer ficar com ela Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida Daniese Santiago Daniese Santiago Daniese Santiago Quantas você já amou Poucos amei e bem sei Quando lembro de alguém só da você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você E o que é que você tem Ei Que os outros não tem De onde você vem Ei Vem Sabe Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Daniese Santiago Quantos você já beijou Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você E o que é que você tem Ei Que os outros não tem De onde você vem De onde você vem Vem Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Daniese Santiago Sabe um beijo bom seu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Daniese Daniese